Música Atenção, utilizar 5 ml de cloro e 5 ml de detergente neutro somente pela parte da tarde Uma vez em contato com o sol, pode queimar as folhas de sua rosa do deserto Então, é muito importante você fazer essa aplicação só pela parte da tarde Gente, eu quero mostrar a vocês o resultado de como vocês matarem esses pulgões aqui Esses bichinhos amarelinhos, parece mais um carrapato, só que amarelo O que fazer para acabar com eles? Tem muita gente que é iniciante no cultivo de rosa do deserto E sempre está me perguntando Manda mensagem no PV e me pergunta É simples para você acabar com eles Vocês tem que pegar um medidor disso aqui Geralmente você acha em remédio Você pega um medidor desse Você vai colocar 5 ml de detergente neutro E 5 ml de cloro Qualquer tipo de cloro que você tiver Coloque em 1 litro de água Misture E coloca no borrifador E borrifa Olha só o resultado aqui Olha só aqui Eu coloquei Ante Olha só aqui Já estão secos Já Tem alguns vivos aqui Mas Vendo aqui Olha só aqui É simples É uma receita caseira Simples de você fazer E se a sua infestação Não ser só Esses pulgões aqui Amarelinhos Tiver outra coisa O que é que você vai acrescentar mais? Você vai acrescentar o O vinagre Aí você vai colocar mais 5 ml de vinagre Mas se for só para esses pulgões Amarelinhos aqui Você vai colocar 5 ml de cloro E 5 ml de detergente neutro Pode Em 1 litro de água Olha só o resultado aqui Burrifa Olha só aqui Está tudo seco Está vendo? Eles morrem Não aguentam Olha só aqui Aí se você quiser que seja Que ele fique mais forte Que mate outras praguinhas Que tiver Nas folhas Nas suas rosas do deserto Principalmente As bebê Aí você vai acrescentar Mais 5 ml De vinagre Qualquer tipo de vinagre Era esse pequeno vídeo Que eu queria Falar com vocês Pra tirar algumas dúvidas De algum seguidor Que estão entrando no meu PV Estão me perguntando Que são iniciantes E não estão conseguindo Matar esses carinha aqui E é simples Muito simples Você colocou Detergente neutro E colocou O cloro Olha só o resultado aqui Elimina com eles Olha só Essas Aqui Anaconda Aqui Olha o tamanho Que está essa anaconda Acordei Vou mostrar para vocês Olha a bebezinha Anaconda Vendo Várias bebezinhas Com um monte De galho Aqui eu não Eu nunca poderei Elas não Essas aqui São natural Pelo motivo Da temperatura Ter esfriado E as folhas Caiu O que aconteceu Elas encheu De galhos Isso serve Para vocês Que não querem fazer A famosa poda Quando as suas Várias Rosas desertas Estiverem Com essa idade Mais ou menos Com três meses Ah Eu não queria Podar Minhas rosas Deserto O que vocês fazem Em vez de vocês Podar Vocês retiram As folhas No local Que vocês retirarem A folha Vai nascer Broto Vai nascer Galhos Novos Se você tem Intensão De Você fez O cruzamento Das polinização Rosa deserto Da flor Simples Rosa com rosa Você sabe Que as bebezinhas Rovas Você está Querendo fazer Cavalo Você não Pode Podar Elas Porque Se você Podar Ela vai Encher De galho E na hora Que você For fazer Cavalo Vai dificultar Para você Você tem Que deixar Ela natural Assim Porque Quando você For fazer Cavalo O que vai Acontecer Vocês não Vão ter Dificuldade Nenhuma Para fazer O enxerto Vocês só Vão podar Ela E fazer A enxertia Se ela Tivesse Com um monte De galho O que Ia acontecer Ia atrapalhar Na enxertia Não ia servir Para você Fazer Os enxertos A não ser Que você Fizesse Vários Enxertos Na sua Planta Mas se você Tiver Com a intenção De vender Ou fazer Só um Enxerto O ideal É você Deixar Ela crescer Natural Sem ter Muitos galhos Assim Fica todos Com Deus Se inscreve No canal Quem não for Inscrito Não esquece De ativar O sininho Para você Ficar Atualizado Quando chegar Um vídeo Novo E lembrando Que esses Carinha Aqui É muito Fácil De vocês Acabar Com ele 5 ml De cloro E 5 ml De detergente Neutro Aquele abraço Tchau 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 Tchau